Bom dia, mais um vídeo! Eu tô aqui feliz, por estar aqui podendo mostrar pra vocês todo esse tour, esse passeio que foi esse vídeo gravado dentro da Prime Field mas eu precisava explicar pra vocês aqui que este vídeo não nasceu na intenção de fazer um tour dentro da Prime Field esse vídeo nasceu porque já era a segunda vez que eu tava indo na Prime Field da primeira vez eu recebi tanta informação, mas tanta informação deles lá e do Chico que depois quando eu pensei, vou fazer o vídeo da antena, da Move2Go que eu tô usando na camper, que é a solução da Prime Field com a Starlink dentro pra dar internet com conectividade aliás, pra ter conectividade em movimento é tanta informação junto, eles tem um know-how tão grande na confecção dessa antena que dessa segunda visita eu resolvi gravar quando eu fui fazendo perguntas de novo pra ele porque eu já tinha conversado com algumas pessoas a respeito da antena de me perguntar, ah Els, quanto que é, o que que vem, o que que não vem, o que que inclui, o que que não inclui que as pessoas ficavam batendo na mim, ah Els, mas o preço é muito caro ah, a antena da Starlink custa dois mil reais, por que que a antena da Prime Field custa tão caro? tem todo um know-how aí de produção, de atualização tanto dos clientes antigos do que dos futuros clientes e das antenas que eles têm alugado tem muitas dessas antenas aí rodando no mercado alugado então tem todo um respaldo técnico por trás de tudo isso que às vezes as pessoas não enxergam eles dão um monitoramento e uma assessoria 24 horas nas antenas, nas antenas deles se você tiver qualquer problema, então todo esse respaldo tá garantido por trás disso você tem pra quem correr, não é sentar e chorar que você precisa tentar falar lá com o Homem do Foguete o Elon Musk, eles vão te dar toda uma assessoria aqui então eu queria que vocês entendessem que às vezes a filmagem tá meio ruim às vezes eu não tô mirando direito na coisa era porque a intenção era só colher a informação pra depois eu poder fazer o vídeo mas mesmo assim, depois aqui editando e olhando eu fiquei tão chateado de não usar esse material que eu resolvi montar esse vídeo do jeito que eu montei aqui vocês vão ver que no meio do vídeo eu até peço pra ele se eu posso gravar ele a gente entrou em vários lugares aí da Prime Field as pessoas estavam trabalhando, tem barulho eu nem sei se o áudio do rádio que tava ligado lá não vai dar problema de direito autoral nesse vídeo aqui por causa da música que tava tocando no fundo por causa de barulho do pessoal trabalhando então entendam que esse vídeo não nasceu pra ser isso mas que eu achei um desperdício porque você assistindo esse vídeo você vai conseguir ver a grandiosidade da empresa, dos departamentos, da assessoria que eles dão da experiência e da expertise que eles estão tendo com essa antena de ter começado a testar ela no Rally dos Sertões e de vir aprimorando ela já desde a primeira porque foi tendo problema de vários problemas ele fala durante o vídeo aí problemas que eles tiveram por causa da pressão interna dentro da caixa da antena teste que eles fizeram de jogar a antena de cima do carro pra ver se ela caísse no Rally dos Sertões se ela ia danificar, se ela não ia então eles estão nesse mercado há tempo inovando agora fazendo uma nova antena com bateria pra ter uma autonomia pra você poder usar de uma forma diferenciada então é isso não quis desperdiçar o material então se quiserem criticar podem criticar entrem nos comentários aí escrevam o que quiser que isso até ajuda a ranquear melhor o vídeo não esquece de se inscrever no canal de deixar seu like e segue aí o que foi aí o meu material que era de uso pessoal meu mas que eu tô aqui compartilhando com vocês aí da minha visita lá na Prime Field e de toda atenção que o Chico deu pra mim de tá explicando tudo isso aí vocês vão ver que foi bem rico tudo isso segue aí pode ser o roteador vai aqui tudo com cola essa cola essa cola aqui tem que ser uma cola que não solta gás você sabe que se quando solta um gás ele tá curando se a gente usar uma cola que não é essa aqui pra eletrônica ela solta o gás e ataca a placa aí aqui dentro tem que colocar uns apoios antes de fechar pra pra que não ficar solta com a vibração não desvela aqui vai uma borrachinha de vedação pra ficar toda impermeável isso por isso que ainda a borracha da vedação tá virada pra baixo agora a tampa de TECNEW por cada uma CNC outro diferencial nessa válvula aqui 50 reais tá que é a válvula de pressão é a válvula de pressão australiana que é a água que chegar dois peças internas ela abre sem essa válvula aqui ou o case estoura por causa da pressão interna ou ele condensa a água entendi e aqui é a gente faz agora a injeção 12 volts direto na placa inclusive a gente consegue recuperar a placa queimada a gente tem um consultor aí que vê aí injeta 12 volts direto na placa o cabo então mas e o resto dos componentes dela não são 48 ela é 12 só que ela converte-se entre 10 para 48 48 para 12 a gente monta tudo esse caminho injeta 12 direto montando um circuito de proteção nossa tudo isso veio por causa do consultor da Starlink que veio aqui que você estava assistindo essa aqui veio queimada de raio a gente arrumou ela e aqui dentro tem um circuito que a gente montou de proteção então aqui tem um botão que liga e desliga e aqui tem um capacitor um diodo e um circuito para quando dá partida no carro não dá oscilação de tensão não queimar ela e ela fica 100% convertida em 12 agora esquece 48 esquece tudo entendi qual que é a principal vantagem? consumo ah agora não dá mais do que depois que ela estabiliza um ampere dois a outra ficava 5 ampere constante ah verdade isso aí você pode ver que essa agora vai ficar bem mais econômica ela gasta em dois um e meio dois só por causa desse jeito direto então eu tava falando que ele faz case também pra redonda se você tiver aí a antena redonda dá pra fazer ela ficar móvel também né isso aqui é pra antena high performance que é aquela profissional né aquela frete ela tem 57 por 57 na verdade o que é que tá atrás dela é a da redonda direita a redonda é maior né aí ela fica quadrada ah tá legal legal a gente mudou a pintura agora né a pintura automotiva tinta do point térmica dá uma limpeada 24 graus nossa ela é grossa né é é fibra é uma polistileno expandido tipo um um PU né é tipo um tem tanta composição antigamente só tinha o tecnil né agora é polistileno PLPC tem um monte de tipo de acm é um sanduíche de lâmina de alumínio aí agora com essa não precisa mais não porque eles atualizaram a antena e o acm tava dificultando pegar sinal não sinal de internet sinal de gps e pelo de resistência atendia é atendia você fala por conta do alumínio da interferência o sinal do gps tá aqui ó o gps deles é aqui então o micro componente tá aqui dentro ah tá aí a gente tem até uma abertura aqui pra ele pegar sinal mais fácil mas quando a gente usava o acm limitava o sinal dele só por aqui entendi agora quando a gente usa o o PLP ele consegue pegar o sinal mais rápido entendi porque a starting que mudou ela ficava com o gps ligado dois minutos agora liga vinte segundos e desliga a mais rápida então ela liga e desliga liga e desliga então em cada atualização que eles fazem a gente tem que correr na praia pra resolver aí a gente fazia todos os testes aqui tudo perfeito fechava a planta e parava o tamanho tem o silicone né de proteção que não solta gás e o conector de touch pra alimentação ah esse que você falou né que é como chama detet detet esse é de um dia mas é uma marca é empresa alemã é uma marca detet é uma marca grande parte dos equipamentos agrícolas é então tem já um monte de tecnologia embarcada aí no próprio é no próprio conector então não é tão simples só não todo mundo fala ah eu vou tirar a antena da linha de dentro não é como fazer dessa forma mas pra fazer certo né tem que ser qualidade tem que ser com o conector bom tem que testar e outra a gente validou muita antena no ralho de sertões né então foi pra gente no laboratório toda antena que voltava a gente corrigia então essa aqui é a nona versão então a gente foi aprimorando tudo material que é usado material caro então mas aí aí me vem a dúvida tipo que nem num ralho de sertões elas ficavam nos carros é no carro qual a necessidade dele ter o sinal de internet no carro é que o pessoal dos sertões usa pra organizar a prova então eles precisam ter de comunicação ah pra fazer a comunicação com o carro e o pessoal que corre precisa da antena pra transmitir ouvir as imagens pra equipe igual a fórmula 1 ah que fofo então pra fazer telemetria do carro pra fazer vídeo ouvir vídeo on board e as equipes de organização que nem hoje pode filmar você pode hoje a gente tá com duas antenas pro pessoal dos sertões o do SAC e o Edgar tão fazendo levantamento de prova dos sertões 2024 tem uma antena em cima de cada carro então eles andam lá em jalapão por exemplo fazendo levantamento com as antenas em cima fazendo a comunicação das equipes tem gente que fofo então essa esse laboratório dos sertões agilizou muito o processo de maturação do produto essa válvula mesmo foi uma uma necessidade que surgiu que veio de lá porque as antenas com calor ela estufa então ela estufa ou você vai ter trinca na estrutura ou você vai condensar a água aqui dentro então essa válvula quando chega a 2 psi ela abre e libera a pressão porque você deixa a antena sempre depois ela ela libera quando ela estufa né quando a pressão interna 2 psi não vai nem pra ela estufar e se ela vai porque não tem aquela história do acho que quando vai pra altitude mesma coisa então mas é quando o ar expandiu lá dentro e ele saiu ele tem que ter um caminho pra voltar depois ou não senão fica negativo lá dentro não fica? vai ficar negativo naquelas maletas o problema não é baixar a pressão o problema é subir ah tá ah tá entendi entendeu se você baixou a pressão o ar continua aqui dentro o problema é quando sobe a pressão você não tem pra sair se criar o vácuo lá dentro não é o problema ele acaba conseguindo entrar por algum caminho até pela própria válvula o problema é quando aumenta a pressão você não tem como sair ela trinca ou condensa a água ah sim entendi começa até a abrir o lugar onde que não é pra abrir né vai abrir você dá muita pressão essa que a gente montou e essa que o pessoal monta você não coloca um caminho pra sair então se você pegar uma antena original essa aqui é uma antena original pra você ver que ela tem ah ela é furadinha ela tem lugares pra sair a entrada de ar e trocar trocar a pressão ah então se você lá que ela totalmente quer o ideal pra usar ela fora e não coloca uma válvula dessa você vai ter problema esse é o imã é aí tem que ser o imã correto ele é um neodino emborrachado são 12 imãs neodino N42 então esse conjunto aqui ele tem 42kg de impulso e ele é emborrachado o pessoal que usa aqueles imãs de pesca aí você põe no carro ele enferruza o carro porque ele é muito forte ou amassa então tem que ter essa proteção outro detalhe importante é essa ranhura aqui ó se você consegue ajustar o imã porque tem carro que tem aquela ranhura no teto e ele tem que ficar 100% apoiado na chapa ele não pode estar metade em cima de uma ranhura e metade na chapa então você tem que ter essa regulagem para poder ajustar e aquela ventosa a ventosa também tem um esquema que é a ventosa a gente usa para evento a gente não recomenda ficar permanente cada três dias você tem que ir lá tirar a pressão dela mas eu tenho mas eu tenho ela e a gente usa em evento quando a gente vai fazer uma aplicação com o carro que a gente tem fibra ela fala que ela é uma ventosa toda diferenciada eu tenho aqui fica lá na 4 dessa né você tira a pressão aqui o pessoal usa isso aqui no carro e fala que a gente não recomenda acho que a cada dois, três dias você tem que vir aqui e tirar a pressão dela coisa de qualidade é o tunigo é tem esse sapatinho de imã maior caramba aí são vários vários imãzinhos dentro do sim todos eles aquele lá que a gente usa tem 12 né esse aqui tem sei lá dá pra ver aqui uma ondulaçãozinha é isso é uma placa de metal com esses imãs aqui colados aí com uma borracha de proteção tem lá tem essas agrandes aqui também maior também no mesmo sistema é cara pra evento pra soluções assim que vão por no carro a gente tá lançando uma antena agora que vai sair já ainda esse mês é que vai ter bateria interna então você vai ter um kit igual aquele com todo o que precisa all in one roteador bateria de 30 ampere dentro dela e um kit com botãozinho então você vai tirar vai ter uma alça você tira da mochila desceu do avião aluga um carro põe em cima do carro liga ela 10 horas de autonomia chegou no hotel põe pra carregar com o sdc top aí você vai ser lançado eu vou te mandar um pra você testar lá no canal top aí fala pra mim o negócio do roteador você tinha falado porque o roteador é um roteador profissional cada antena dessa vai um roteador profissional da microtik o ac2 ele tem todo o gerenciamento de rede sistema de vpn tudo que o roteador da starlink não entrega esse cara faz inclusive gestão remota vpn até não consegue fazer com a starlink original não faz então aqui por exemplo eu consigo fazer gestão de porta de rede eu consigo entregar essas portas de rede pra você que é o que a starlink também não tem eu tenho vpn e tenho gerenciamento remoto e dashboard então eu consigo criar um dashboard e mostrar tudo que tá acontecendo na sua antena e criar várias velãs por exemplo uma rede principal pra você uma rede secundária pra visitante uma rede pra poder distribuir o sinal ou seja tem vários recursos que o roteador da starlink não te entrega além da segurança tem vários protocolos de segurança adicionais e um roteador desse é bem mais caro eu vou pôr aí o dobro do preço de um três vezes mais um roteador doméstico e vai um desse em cada antena ah legal aquele negócio que você falou que você consegue com esse daqui você consegue criar aquele esquema até de gerenciar e negociar a abertura da internet pela antena esse roteador ele também permite a criação de hotspot o que é hotspot? a gente consegue criar um captivo portal pra conseguir vender internet ou divulgar ação de internet por exemplo você tá no aeroporto e clica lá numa internet pra acessar ele exige que você faça um cadastro compre um pacote ou assista uma propaganda esse cara aqui consegue fazer isso tem um processador de 800 MHz então a gente consegue colocar dentro dele o captivo portal e o hotspot pra você por exemplo vender internet automaticamente você pode deixar seu carro lá parado e deixar esse sistema ativo que nós fazemos aqui temos aplicação e ele fica vendendo internet pra você todo mundo que quiser chegar perto de usar assiste um vídeo de divulgação de um patrocinador seu eventualmente ou faz a compra de um pacote top top mas a principal vantagem é a gestão mantendo a ideia se for o roteiro original a gente fica cego a gente não sabe não sabe não sabe entendi entendi esse equipamento aqui aconteceu outra coisa eu entro lá e falo é tá sem tráfego tá acontecendo alguma coisa tem alguém aí que eu consumir toda a sua banda você tá com um acesso você consegue ver tudo né o que tá rolando a gente tem mais de 545 antenas smooth to go são as antenas veiculares todas as antenas são conectadas no nosso portal na Amazon a gente recebe os dashboards então aqui eu consigo monitorar tudo que tá acontecendo nessas antenas então se você tem um problema remoto um problema lá de conexão a gente consegue acessar a remota e te ajudar a vez de criar uma rede criar uma subrede gerenciamento de segurança de firewall de VPN e monitoramento de problema então eu consigo entrar remotamente e resolver então todos esses pares a gente usa para muito que top eu vi outro dia o rapaz mostrou tipo uma imagem que mostra os satélites que top é muito satélite 4.900 esse aqui eu estou usando o senhor para o dia esse cara aqui a gente coloca em fazenda então a gente coloca uma estrelinha aqui no pé coloca isso aqui na torre liga as antenas eu consigo irradiar 700 MHz com o nosso chip a gente é abrogado como operador e eu transmito até 30 km de distância então você tem uma rede 4G privada dentro da sua propriedade a gente faz eventos faz o pessoal que tem fazenda que top você consegue conectar a fazenda toda e recebe o chip e não tiver energia a gente faz energia solar no pé da torre que é o esquema das carretinhas que está ali fora também a carretinha moto alternativa se você tiver a torre você põe esse equipamento na torre transmite 30 km então mas aí esse você consegue linkar eu falo assim de equipamentos de celular como ela está transmitindo 4G tem chip nosso aí eu falo assim se ela tem limite de equipamentos tem cada uma dessas até 500 equipamentos você pode colocar vários então isso aqui você recebe o sinal por aqui tem o chip nosso da Framefield você pode pôr no celular ou no mini modem isso aqui é um MiFi então além de você conseguir usar no carro com antena externa ele também é um modem de bolsa tem bateria interna e aí a internet fica saindo daí ele recebe a internet pelo chip e aqui ele solta um Wi-Fi em volta dele top que legal é coisa que a gente nem pensa que existe né agora a gente está testando um portátil acho que o cara é na minha sala é esse aqui que a gente usa mais né ah tá o sistema da Starlink também ela também ela também tem um limite né a mesma coisa só que esse aqui é um portátil então eu consigo transmitir eventos até 5km mas ele é pequenininho esse aqui a gente vai fazer um rally agora no Pantanal e a gente vai colocar no meu carro aí todo o comboio vai ficar com o chip conectado ah tá igual aquele que você mostrou ali isso aí cada carro só precisa ter um daquele ali é só um bobeizinho já falei que eu ia ficar mais bom o Johnny mostra o projetinho de propagação ah tá isso do quando cria o o 4G né o ponto 4G então ele fala aqui a gente está fazendo aqui tá vendo a minha torre está aqui quando a gente vai dimensionar o 4G aí a gente tem software aí a gente coloca a torre aqui entra com os inputs de informação de transferência de frequência cobertura e ele faz o cálculo daquela região baseada no solo em qual cobertura de sinal que a gente vai ter nesse caso aqui atendeu 100% da área dele também tem uns pivôs aqui tem uns pivôs aqui toda a área que ele quer cobrir uma torre só quanto está dando aqui Johnny 30km está dando essa bolha aqui de 30km de raro daí que legal que nessa torre aqui vamos supor ele tem uma sede aqui se eu por exemplo não tiver energia a gente faz energia solar entendi se ele não tem internet aqui a gente coloca Starlink ou mais de uma soma as Starlink coloca na torre dele esse transmissor de 700MHz e dá um chip para ele usar então toda a área dele vai ter uma cobertura de rede celular aí tem dois tudo para o smartphone e para o CPE e aí para ele fazer o telefone dele funcionar para esses telefones que tem dois chips é só colocar o seu é, geralmente até de um chip dá certo agora por causa do E-SIM então você tem um chip da Vivo por exemplo você transforma o chip da Vivo em E-SIM e usa o nosso chip no lugar então mesmo aparelhos que tem um chip só você consegue usar dois por causa do recurso do E-SIM como é que é? vai ter bateria então na isso é um novo estudo é um protótipo que a gente está desenvolvendo mas vai lançar agora em E-SIM acho que dá para lançar no Rio de Janeiro então basicamente você vai ter um case uma Move to Go a 1 em 1 então tudo que precisa para posicionar dentro dela uma bateria de 30A com autonomia de 10 horas então você vai recarregar ela com SBC ou com 12V direto então a ideia é que você tenha uma alcinha você por exemplo foi para um Maranhão no Gelatão alugou um carro lá você tira da mochila coloca no carro liga ela 10 horas de funcionamento tirou do carro foi carregar no hotel e aí você tem uma internet portátil e autonômica com energia entendi entendi top tô com autonomia de 8 horas é a gente teve que buscar uma bateria de lítio de fosfato de ferro que aguenta até 80 graus porque a bateria de lítio convencional não aguenta mais que 60 que é essa bateria nova que eles estão estudando para colocar nos carros não é? que é a essa aqui não aguenta mais que 60 65 graus a gente não tem como garantir que isso não vai ficar lá em cima do carro no carro chegar nas temperaturas então a gente achou uma outra estava validando esses kits validando uma bateria de lítio especial para aguentar essa temperatura que top que bom que tem vocês aqui que não para de estudar essas coisas e correr atrás essa case é uma peça maciça que vocês abrem ela na CNC não você vai filmar apanha-praca bruta e vai escavando ela até ficar assim até ficar assim nossa fica robusta para caramba não tem o que aqui essa parte eu não quero sinal fica com 0,4 milímetros aí eu vejo fica com 3 e agora com 3 com 3 milímetros 3 milímetros 3 milímetros aqui e aqui fica por isso que você jogou uma de cima de um carro para ver se não quebrava caramba nem tinha como quebrar só no ramei no começo quando a gente estava validando eles quebraram 8 antenas mas de soltar do carro por algum motivo eu roubaram do carro caía a gente foi aprimorando o material porque se você usar um material muito duro também tem material que interfere no sinal então tem que ser suficiente robusto e tem que deixar o sinal passar tem que não atrapalhar tem alguns materiais que para a frequência da Starlink é invisível então esse cara é um caso uma clica é um caso só que o acrílico tem um problema de ressecar entendi aí esse daqui é o que? é um é um é um isso daqui isso aí é a PVC expandida ah PVC expandida dá uma aspirada aí também aqui é que faz a máquina então aqui é a gente desenha um projeto aqui é um projeto que a gente faz que marca nessa máquina e ela está batido aqui também é uma massa boa e ela está batida e a gente E aqui a gente vai usar o acabamento E aí vai para a ponta Só isso, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender que não é simplesmente pegar, desmontar uma Starlink E colocá-la dentro de uma caixinha e ligar ela no carro Ela não tem inversor É transformada em 12 volts por pessoas que tem o conhecimento técnico Que vão garantir isso para você, que não vão estragar o equipamento Que se precisar, até inclusive você viu que tinha uma lá que caiu um raio Eles estavam recuperando a antena Então são pessoas que têm a expertise de até consertar a antena da Starlink Profissionais e pessoas que estão ali para desenvolver o produto e melhorar ele cada vez mais E te dando até um respaldo do produto que eles estão colocando no mercado Então não é simplesmente Colocar dentro de uma caixinha Comprar um inversor e colocar lá dentro São produtos Roteadores que fornecem Procedimento de qualidade técnica para eles poderem acessar remotamente Para eles poderem enxergarem o que está acontecendo com a sua antena Então é a Starlink Mas já é um produto melhorado, inovado Com mais acessórios e qualidade de funcionamento Diferente da original Podendo fazer VPN, podendo fazer um monte de outras coisas Que a original da Starlink não faz Então eu espero que com esse vídeo eu consiga ter ajudado vocês e elucidar Que o preço agregado que vem junto com o produto Vem também todo um respaldo, toda uma garantia Uma qualidade técnica Que você fazendo na sua casa aí não tem Bom, é isso Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí a pelo menos ter um norte Agora na decisão aí que vocês vão tomar a respeito de ter a internet em movimento Que é um negócio assim como eu Eu já disse num vídeo Eu entrei num mundo que não tem mais volta A minha mente se expandiu de um jeito que ela não volta mais ao mesmo lugar A história de ter internet em movimento no carro Lá na Argentina, lá no Nordeste Lá nos lugares onde o sinal não chega Você está em movimento, em conectividade É um mundo que se abriu pra mim Que agora eu sei que eu não consigo mais viver sem isso Mas eu precisei ter isso pra saber que eu preciso disso É isso Obrigado e até o próximo vídeo